Lá está, em PowerSJC, primeira opção. Vou dar dois cliques, pode ser também. Vou dar Enter, que é para processar a informação na tabela. Legal, está preenchida a minha consulta. Vou dar OK. Aqui, então, no Power BI, eu vou clicar nessa tabela. E aqui eu tenho a pré-visualização dela. Está toda preenchidinha, exatamente como a gente setou lá na ferramenta de adicionar tabela usando exemplos. Tenho que estar com a tabela flegada aqui. E aí eu venho aqui, Transformar Dados. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou renomear essa tabela, tá? Eu vou chamar essa tabela aqui de Busca Dados. Busca Dados. Pronto. Próximo passo aqui, eu vou criar uma consulta nula, tá? Deixa ele carregar. OK. Clico no botão direito, Nova Consulta, Consulta Nula. Como esse site é paginado, né? Página 1, página 2, página 3, enfim, até quantas páginas a gente quiser selecionar para a nossa pesquisa, eu vou criar uma lista agora numérica para a gente ter essa paginação. Como é que eu faço isso? Aqui na barra de funções do Power Query, né? Que é essa janela que eu estou trabalhando. Aqui, ó. Power Query Editor. Igual. Chaves. Digito o número 1, que é onde eu quero que comece a minha lista, né? 1, 2 pontos e 3. E vou dar Enter. Ó, eu tenho agora uma lista com 3 linhas. 1, 2 e 3. Agora, o próximo passo, qual vai ser? Eu vou criar um parâmetro para automatizar o preenchimento dessa lista. Aí, o que eu faço para criar um parâmetro? Eu venho em Página Inicial, Gerenciar Parâmetros, Novo Parâmetro. Esse parâmetro, eu vou chamar ele de Máximo. Eu vou desmarcar aqui o Obligatório, o Tipo, eu vou deixar ele como Número Decimal. E vou dar um OK. Não vou mexer em mais nada. Ótimo. Agora, aqui, eu vou inserir, por exemplo, o valor 5. Vou voltar na minha Consulta 1. E aqui, onde está escrito 3, eu vou digitar Máximo. E vou dar Enter. É isso. Agora, eu tenho automatizado a continuidade de preenchimento da minha lista. Próximo passo, qual vai ser? Eu vou pegar... E vou criar uma outra coluna agora. Essa coluna, eu vou chamar ela de Página. A primeira coisa que eu vou fazer antes disso é, eu vou converter essa lista aqui em Tabela. Estou com a lista aqui selecionada, Ferramentas de Lista, Transformar para Tabela. Transformar para Tabela, dou OK. Legal. Virou uma tabela. Agora, eu vou formatar essa coluna aqui como Texto. Eu clico nesse ABC1, 2, 3 e venho até aqui, ó. Texto. Tá? Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Fechado. É isso aí que eu queria. Agora, o próximo passo, qual vai ser? Eu quero pegar essa lista aqui. E eu vou inserir uma nova coluna personalizada, tá gente? Eu vou vir aqui, ó. Na terceira opção da Barra de Ferramentas, que é a página inicial, transformar, adicionar coluna, coluna personalizada, segunda opção. Eu vou chamar essa coluna de link. Nessa coluna, eu vou colocar o endereço do site. Ó. Eu vou vir aqui. Cadê o site? Tá aqui ele. Tá. Infojobs. Rio Grande do Sul. Procurar vagas. Como eu tô vendo aqui que na página 1 ele não me exibe a URL completa, eu vou ir lá na página 2. Ó. Página 2. Vou copiar tudo aqui. Ctrl C. Vou voltar no Power BI. E aqui, depois do igual, eu vou abrir aspas. Vou colar o meu link e vou apagar esse 2. Aí eu vou concatenar esse endereço com o e-comercial. Clicando aqui, ó. Colunas possíveis. Column 1. Vou dar um OK. Vou renomear aqui esse column 1 para o nome mais amigável. Vou chamar de lista. Tá. Enter. Se eu expandir aqui a coluna, pode ver, ó. Que agora eu tenho cada URL paginada, ó. Conforme a minha lista, ó. Coluna 1 da... Da linha 1 da coluna lista, tá com a informação 1, ó. Toda a URL no final 1. Linha 2 da coluna lista, tá com o texto 2. E assim sucessivamente. É isso aí. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em busca dados. E eu vou editar essa consulta toda. Eu vou transformar ela numa função. Como eu faço isso? Eu venho aqui, ó. Página inicial. Editor avançado. Aqui, antes desse let, eu vou inserir outro let, ó. Let. Capturar site. Vai ser o nome da minha função. Então, igual, abro parêntese, URL, fecho parêntese. E aí eu atribuo essa função, toda essa consulta. E lá no final, então, in Capturar site. Tá aqui, ó. Capturar site. E antes de finalizar, aqui onde tá escrito essa URL, eu vou apagá-la toda. Inclusive as aspas. Eu vou digitar URL. Concluído. Pode ver que mudou aqui, inclusive, o formato. Agora tá como uma função. E eu volto na minha consulta 1. Essa consulta, eu vou renomear ela aqui, ó. O nome da consulta. Pra dados site. Vou pressionar Enter. Aqui mudou o nome da consulta. E agora o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó. Adicionar coluna novamente. E agora, invocar função personalizada. Eu vou chamar essa coluna aqui de dados site. E a função que eu vou usar vai ser a função busca dados. E o que eu vou fazer? Eu quero trazer o link. Os dados que estão dentro desse link. Eu vou dar OK. Perceba que ele já trouxe aqui algumas tabelas, ó. Para cada linha. Se eu clicar aqui nesse botão, ó. De expansão. Ele vai me trazer aqui, ó. Cada coluna de cada página. Eu vou deixar todas felegadas, porém, eu vou desmarcar essa última aqui, ó. Use o nome da coluna original como prefixo. Eu não quero isso, senão vai ficar muito poluído. E vou dar OK. Olha aí, ó. Ó, veja bem comigo aqui, ó. Em lista, eu vou filtrar aqui só o número 1. OK. O que o Power BI está me dizendo? Que eu tenho aqui, ó. 16 linhas relacionadas como lista 1. Isso quer dizer o quê? Que é a página 1 com as suas 16 oportunidades de emprego. E aí, aqui eu tenho aqui, ó. Oportunidade 1. Promotor. Projetista. Médico Pedro de Atra. Empresa. Área. Atividades. Excelente. Funcionou perfeitamente. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou transformar todas essas colunas em texto. Eu posso fazer isso uma a uma. Ou posso selecionar e fazer todas de uma vez só. Mas eu vou fazer uma a uma para ficar mais didático, para a gente gravar o caminho, tá gente? Ó. Clicando aqui no ícone, né? Estava ABC123 em todas. E eu venho aqui, texto. OK. Eu vou excluir essa etapa aqui, ó. De linhas filtradas. Porque não, eu quero carregamento a dela inteira mesmo. Vou dar OK. E é isso aí. Agora, o que eu faço? Eu venho aqui, ó. Página inicial. Clico no botão aqui, ó. Fechar e aplicar. E fechar e aplicar. Power BI está carregando agora, processando a minha consulta. Vamos esperar um pouquinho aí. Talvez demore, né? Pela quantidade de linhas e páginas que eu estou acessando lá, né? Que eu estou consultando no InfoJobs. E o nosso próximo passo vai ser adicionar a nuvem de palavras. Dezesseis linhas carregadas. 32 linhas carregadas. Gente, assim mesmo, tá? Quanto mais linhas eu carregar, mais tempo vai demandar esse processo. Então, você tem que pensar bem na hora em que você for fazer esse tipo de trabalho. Para ver o quanto de informação você vai querer trazer para dentro do Power BI para poder trabalhar, tá? É possível, sim, que você queira carregar muito mais páginas, tá? Eu mesmo já fiz isso em outras oportunidades. Mas aí vai demandar um tantinho de paciência, né? E processamento computacional. E lipstick. E... E aí E aí E aí E aí E aí Aí, fechou Se eu criar um visual de tabela Se eu vir aqui no Power BI E clicar nesse visual aqui, tabela Eu já consigo ler alguma coisa Já consigo ter informação interessante Oportunidade Empresa Área Atividades Já começa a ter coisa legal aqui Mas o que eu quero mostrar para vocês agora É a nuvem de palavras Esse é um recurso muito interessante para esse tipo de trabalho De análise exploratória, tá gente? Olha só Eu vou vir aqui Importar um visual personalizado Para isso, você tem que ter uma conta Na Microsoft, tá gente? Eu já tenho a minha conta lá na Microsoft Estou logado nela aqui Se você não tem, você vai ter que criar uma Não pode ser Arroba Gmail Arroba Hotmail Tem que ser ou uma conta corporativa Ou de estudante Eu já tô E aí